Zalora é a maior empresa de moda de comércio eletrônico do Sudeste Asiático, operando em oito países na região. Acreditamos que estilo e moda não devem ser artigos de luxo, mas algo disponível para todos. Priorizamos a experiência do cliente na Zalora. Queremos garantir que ele sempre se sinta especial e ouvido. No início, mandávamos e-mails em massa e por lotes, mas com o desenvolvimento dos negócios, vimos a necessidade de estabelecermos relacionamentos com nossos clientes. É por isso que escolhemos a Oracle Marketing Cloud. Analisamos diversas plataformas e vimos que ela era a melhor do mercado. Podemos falar com os clientes de uma forma automatizada e individualizada, e eles podem interagir conosco em diversas plataformas, por site, aplicativo, site para aplicativos móveis, e-mails e mídias sociais. Analisamos os clientes e o engajamento conosco para entender como podemos incentivar seu comportamento na plataforma ou oferecer a eles conteúdos interessantes. No momento, temos mais de dez programas automatizados e queremos aumentar o número de pontos de contato de ação. Aumentamos nossa receita em diversas comunidades e encurtamos a conversão do lead ao novo cliente. Definitivamente recomendo a Oracle Marketing Cloud, uma ferramenta extremamente inteligente e que atende às necessidades de marketing. Fil家 2 Legenda Adriana Zanotto